O Limas diz aqui, Boa noite, Abílio. Obviamente, sem citar valores, você poderia falar qual foi o investimento com maior retorno financeiro que você já fez? Por quantas vezes multiplicou o capital? E, se possível, eu cito o investimento que você quebrou a cara. Abraço. É o seguinte, eu acho que o investimento mais incrível que eu fiz foi lá atrás, bem atrás, o Ponto de Açúcar, ele já estava grande, e aí tinha uma empresa de eletroeletrônicos naquela altura, a Eletro Rádio Brás, tem até uma musiquinha bacana, o jingle lembra comigo, e, de repente, eles estavam vendo o nosso crescimento, principalmente com lojas grandes, nós começamos o hipermercado, as lojas grandes aqui no Brasil, e eles resolvendo entrar nisso e também fazer o hipermercado, o nosso chamava Jumbo, e o símbolo era o elefante. E aí eles resolveram fazer, copiar igual e tal, só que copiaram o mal feito, o deles se chamaram de baleia, então tinha o Jumbo e tinha a baleia da Eletro Rádio Brás. E aí, naquela altura, estamos no governo Gás, estamos no tempo ainda dos militares, o negócio andou mal, eles iam quebrar, mas teve uma empresa que naquela altura era maior que o Grupo André Açúcar. iam quebrar, eles estavam pendurados no BNDES, pendurados no Banco Central, porque eles tinham a financeira, e com o empréstimo dos bancos e tal. Aí o governo me chamou, para que, vamos lá, estuda aí de incorporar esse negócio. Aí foi uma negociação muito difícil com o governo, muito, muito, muito difícil. Quase desistimos no meio, no final acabamos fazendo, demorou seis meses para fazer o negócio, foi um tempo que deu para nós nos prepararmos todos, nós mapeamos tudo o que tinha, as empresas, loja por loja, tudo. Quando fizemos o negócio, estávamos com tudo mapeado, fizemos o negócio, todo mundo achava que nós íamos quebrar, naquela altura, pegar um gigante daquele tamanho e que íamos quebrar. Nós estávamos com tudo mapeado, fizemos o negócio sensacional, poucos meses depois, a gente já estava na grande abraçada. Então, esse foi um negócio sensacional, um negócio de incorporação, um negócio de consolidação, muito legal, muito bacana. Qual foi o negócio errado que eu fiz? E aí, eu ensino isso para os meus alunos. Eu tinha os sócios franceses do Casinot, que eu contei para vocês, que eu tentei juntar depois com o Carrefour, e em 2005, eu já era um sócio nosso desde 1999. Em 2005, eu fiz um recontrato com eles, que, em 2012, eu passaria o controle com o contrato para eles. Eu fiz esse acerto, esse contrato. Por que eu fiz naquela altura? que o meu pai ainda... Porque, nessa história toda, o Pão do Açúcar nunca foi... Ficou muito tempo que não era só meu. Ele era do meu pai, dos meus irmãos e meu também. Só depois desse momento, depois que eu voltei do Conselho Monetário Nacional, que quase quebrou, que a empresa ficou muito ruim, só depois disso, é que eu fiz um acerto com a minha família e também fiquei majoritário, também conto. E aí crescemos, 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 crescemos muito. E meu pai sempre quis que meus irmãos também se beneficiassem desse crescimento. Mas eles tinham saído. Porque eu cumpri o controle, eles tinham saído. E eu, para poder dar essa possibilidade de se beneficiarem, eu fiz um acerto com os franceses, que minha família, meu pai, meus irmãos, estavam numa holding em cima, numa empresa em cima, e quem estava crescendo era a empresa de baixo, a empresa operacional, que estava listada, estava no mercado, com o centro do mercado, e crescia, crescia, crescia. Então, eu fiz um acerto com os franceses para jogar essa holding para baixo, dar ações de mercado para a minha família, para que eles pudessem fazer o que quisessem, vender as ações, se beneficiar disso. Então, e nisso aí, eu me comprometi a entregar o controle para isso em 2012. Muito bom. Só que, no momento que eu fiz esse contrato, em 2005, eu não estressei, não levei esse negócio, mas não tomei todos os cuidados que eu devia tomar com o contrato. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu faria de novo os meus contratos, porque eu tinha razão de fazer. Só que eu faria bem feito. Quando você vai fazer um contrato, se tiver que brigar, é brigar na hora do contrato, porque ele não faz negócio, vai cada um para o seu lado, qualquer que seja. Se vai contratar, faz bem feito. Prever tudo o que pode acontecer. Para frente, não deixa nada, mais ou menos, não deixa nada ao acaso. Foi o erro que eu cometi. Ficaram muitas coisas ao acaso, e depois deu a briga que deu com meus sócios do Casino, e eu acabei saindo. Entendi. Então, o que eu ensino para os meus alunos? Contrato, na hora que vai fazer o contrato, vai à loucura, vai no detalhe, no detalhe. Se tiver que brigar, briga e não faça o contrato. Mas não faça o contrato mal feito, que isso pode ser razão de muito insucesso e muito problema para frente. Então, lição empresarial, contrato, presta atenção. Vai falar, vou comprar uma casa, vou vender um terreno, olha bem o que está escrito. Não pega o negócio, isso não deve ser nada imposto, e assina. Lê. Presta atenção. Não deixa nada ao acaso. Prevê tudo o que possa acontecer. E aí, sai com a vida.